Fala aí galera, mais um unboxing direto da China. Imagina, você coloca o celular em cima ali no carro, está dirigindo, você vai para a esquerda, ele vai para a direita e tal, e o celular fica lá sambando em cima ali do carro. O que você faz? Não tem o que fazer, né? Ou você compra um antiderrapante. E aí, como é que esse negócio de antiderrapante? Vamos ver. Antiderrapante. É um negócio fininho. Isso aqui, ó, custou 50 centavos de dólar. Comprei dia 6 do 10, chegou dia 6 do 11, né? Não durou 30 dias para chegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou rasgar com a mão, né? Cara, que deideira. É isso aqui, ó. Gente, é isso aqui. Interessante. O negócio parece que é de silicone. E aí, vem uma parada muito grudenta de silicone. Eu vou testar aqui nesse aparelho aqui. Dá para parecer lindo. Ele nem importa. Vamos colocar o celular aqui. É? Mas é bom, cara. Funciona, né, cara? Olha, barato. Aí você está, você pode colar até no vídeo do carro, se você quiser. Você está assistindo um filme, sei lá. Não sei, botar o Waze, não sei. Não, para o Carona. Valeu? É isso aí. Mais um unboxing feito. O link do produto está aqui na descrição. E é isso aí. Curta, compartilha, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou? Tchau, tchau. E aí Caramba, o negócio não soou. Só tá... Caraca, o machinete aqui. Minha escola não soou. Tchau, tchau. E aí E aí